Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no DECT DUNCHMAN, acho que é assim que se pronuncia o jogo Mas bora começar, fiquei alguns dias sem postar vídeo e me perdoa por isso, aconteceu algumas coisas mas tudo se resolveu Então bora começar aqui, vamos ver como é que funciona esse game aqui e bora né Parece que tá meio lagando aqui a câmera, deixa eu ver, parece que tá meio lagando esse negócio aqui, deixa eu verificar aqui o negócio Parece que tá lagando, alô, 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 tá mesmo, tá lagando mesmo Pessoal, se eu ver lagando é por causa da internet, eu uso o celular pra ser webcam E daí por causa da internet, porque eu não tenho webcam, beleza? Então bora começar aqui, vai lagando mesmo, não vai mal Desculpa é, mas ok, é assim Bora aqui começar então Vamos apertar em continuar aqui Problemas na velha cidade Vamos lá Tá, peraí Vamos configurar os botões aqui Não, aqui não, aqui não Aqui Vamos configurar o botão Aqui Aqui D Não, peraí D E aqui Vamos colocar o O A E aqui pra pular, né Coloca o espaço E pra bater Vamos colocar o A Aí Bora, vamos ver Pronto, agora tá com o fogo certinho Pula Opa Bate, bate, bate Quebramos a cara Peraí Eu quero tentar pular ali em cima Aí eu consegui Peguei moeda Vem É um problema grande, cara Pra gravar assim, né Jurei que ia cair Peraí Tem alguma coisa aqui Tão apontando pra cá Tem alguma coisa aqui Ah, moeda Tá, aqui Ponto de salvamento Você atingiu um ponto de salvamento Você pode continuar aqui Se você parar de jogar Ok, beleza Olha Pega Pega o baixinho Já era Peraí Ok Aqui Ué Record Bateu o record De alguma coisa Ah, demorou, cara Achei que esse jogo não ia ter propaganda Ah Demorou Demorou Ixi Lascou-se agora Então Aí Deu certo isso aí Morri Ah Já manda lá na Play Store Isso mesmo Isso que é Engajamento Pra Propaganda Vamos clicar aqui Vai Vamos abrir o baú Abre o baú Abre o baú Ok Bão aberto Aqui Aprimorar Fechar Vamos voltar aqui Vamos Pra próxima fase Aqui Vamos 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 Pra essa parte Vamos Vamos Pra parte Que a gente tem Aqui Ah Peraí Não Volta lá Vamos 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 pegar Aquela Estrelinha Lá Aí Ah Agora Já era Como é 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 Ah Entendi Opa Peraí Moeda Pega 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 Pula Morre Quase Morre Tem vida Eu tenho vida Será Não sei Acabou Pou um franguinho Bati Moeda Moeda Pula Um ponto de salvamento Ou Agora sim Calma Como que eu subo Ali Peraí Você foi Peraí Tem alguma coisa Pra me pegar Ali em cima Se tem Aquilo lá Pra me pegar Alguma coisa Foi pra mim Subir ali Também Né Área Secreta Vida Tá cheia Não Tinha Tinha mais Tinha mais Tinha mais Alguma coisa Ali Ah Não Tinha mais Nada Mais um ponto de salvamento É Run the shopping Que que é isso Ah Comprar arma Temos dinheiro pra comprar uma arma Pronto Pronto Então Ok Olha Bazucona Bazucona Olé Bazucona Nossa Dois na hora Só Cê é doido É Gostou Bater Neles Opa Será Que deu Certo Só Que Você Quer Amigo Ou Inimigo Ok Pula Já Era Ué Na hora Que eu Pula Ele Pula Pula Mesmo Não Parece Se deu Certo Não Deu Cara Por que Tem que ter tanta propaganda Cara Parece Nem Jogos No celular De verdade Não tem tanta propaganda No emulador Tem umas Trinta mil propaganda Nunca vi isso Deixa eu ver Se tá travando ainda Tá travando ainda Ai Pessoal Desculpa Aí Vou dar um Pra gente não travar Beleza Vamos Vim Nesse Aqui Agora Baú Aperta Aperta Você gosta Do dano Ainda Não tenho Certeza Ainda Não tenho Certeza Tá Vamos aprimorar O que Agora Do chute Ataque Ponto Usar Segura E atacar Para avançar Liberar E atacar Após Tudo isso Vamos pra fase 3 Agora Pra você ter um robô Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, seu cagabundo. Vai tonto, vai. Toma. Ah. Ai ai. Muito fácil. Mas como que eu vou subir ali? Ah. A área secreta. Pegar a faca. Status. Ad. Ah, não, né? Comprar? Não quer, não quer não, quer não. Deixa eu ver aqui. Quer não. Hum, robô? Nossa senhora. Agora vai ser um pouco difícil, hein? Um pouco não, vai ser muito difícil agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faca, 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 faca. Faca nele, faca nele, faca nele. Olé. Não, senhor, não deu não. Não acerta. Na hora que ele vir tem que pular. Pula. Aí. Na hora que eu pular não é pular,... Na hora que ela pula não é pular, na hora que ela pula. Ai, ai Tá fumando Mas, sai E foi Onde você vai, seu agabundo? Ui Poção, poção Agora, bate Eu acho que eu matei, eu acho Acho que sim Foi, acabei com ele Até que não foi tão difícil Ó os caras Até que não foi tão complicado, cara Achei que ia ser mais complicado, mas foi tranquilo Ó os caras do mal aí Prologo 3 Concluído 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 Record Que susto Do nada mudou de jogo Sai Ai, foi Continuar Continuar Vai Eu que bugado O que eu tenho que fazer agora? Estou pensando Mas, pessoal, então é isso Se você quiser continuar Essas fases Comenta aí embaixo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Um beijo para quem quer Um abraço para quem não quer Falou, é nóis E fui Falou E aí Se inscreva no canal